Oi mães, pais do Dom Bosco, do Bersário, tudo bem com vocês? Espero aí que os nossos bebês estejam crescendo e se desenvolvendo da melhor forma possível e que contato com alimento aí esteja sendo uma experiência bem gostosa, agradável para todos nós, né? E aqui hoje, então, eu trouxe um assunto super interessante, que eu tenho certeza que a maioria das mães já pesquisaram, já foram atrás ou já ouviram alguém que fizeram, que é uma técnica de introdução alimentar que a gente chama de BLW. Traduzindo aí do inglês, significa o desmame guiado pelo bebê, né? Então hoje, a gente aprendeu no primeiro vídeo, um pouquinho da técnica tradicional de de consistência dos alimentos, né? De como oferecer, a gente falou um pouquinho dos grupos alimentares e como a gente consegue diversificar a alimentação e hoje eu trago essa curiosidade aí para vocês. E o principal ponto do BLW é que tipo de corte oferecer, porque essa técnica ela é caracterizada onde não vai ter um adulto para dar o bebê, para dar para o bebê a comida, né? Muito pelo contrário, é o bebê mesmo que vai guiar aí como ele quer se alimentar. Então a gente faz o prato, oferece para ele e ele vai explorando. O interessante dessa técnica é que ele vai ter contato aí com a textura dos alimentos, novos sabores, cheiros, né? Vai também utilizar a questão da vidão, descobrindo as cores. Então a gente vai acabar trabalhando aí em todos os sentidos, né? Então esse é um dos pontos positivos em relação ao BLW. Alguns estudos falam um pouquinho, né? De alguma deficiência de nutriente, às vezes de proteína, às vezes de ferro, que pode ocorrer nesses primeiros 12 meses de vida, devido às vezes a ingestão alimentar está um pouco mais baixa. Mas aí é só questão da gente ir monitorando com o pediatra, com o nutricionista que faz o acompanhamento da criança, que não teremos problemas, ok? E o que que eu trouxe aqui de dúvidas, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas Mariana, que corte oferecer? Como é que eu faço com o BLW? Como é que eu ofereço os alimentos para as crianças? Eu não quero que meu filho engasem, pelo amor de Deus, me ajude. Então ainda é a gente aprender um pouquinho sobre isso hoje. Então aqui eu preparei para vocês, né? Uma bandeja aqui com alguns alimentos e vou falar um pouquinho o que que a gente pode fazer. A ideia do BLW, a criança ela vai treinar a coordenação motora, então o movimento de pinça. Então é importante que o corte ele esteja mais longo, né? Para a criança conseguir pegar o alimento com firmeza e que ela consiga pegar pela pontinha e consiga explorar a ponta oposta, né? Para ir comendo, mastigando, enfim, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui é um tomate, cortado em meia lua, retirei a semente e a criança dá para dar desse tamanho tranquilamente. Pepino, também em forma de palito, um pouco mais grosso, não tão fininho, né? Justamente para ela ter essa firmeza ao conseguir pegar o alimento e posso oferecer com a casca ou sem, ficar a critério. A batata, né? Essa aqui é uma batata inglesa tradicional, posso assar ela no forno ou cozinhar, só fiquem atentos aí em relação à temperatura para o bebê não estranhar, mas também, ó, cortado em quatro partes, tá? E tranquilo, o bebê vai conseguir pegar com firmeza porque ela está ela está num corte mais grosso, tá? E vai conseguir explorar. Cenoura, mesma coisa, também em forma de palito, tá? Tranquilo, dá para oferecer para ele assim. A laranja, metade da laranja. Ai, mas é muito grande, não é? Fica tranquilo, ele vai explorar, vai fazer sujeira? Um pouquinho, essa técnica, ela tem essa característica, né? Coloca o babador, deixa o bebê bem à vontade e ele vai usar também a laranja para coçar a gengiva que vai ajudar bastante aí no crescimento dos dentinhos. Nós temos também a abobrinha, que o interessante é a gente oferecer ela em forma de rodela, posso fazer assada, posso fazer refogada, grelhada, como vocês acharem melhor e dá também a rodelinha mais grossinha também para o bebê. A maçã, eu posso cortar ela em quatro, cozinhar ela um pouquinho para ficar numa consistência mais agradável para o bebê, mas eu também posso oferecer ela em lâminas bem fininhas, né? Se vocês repararem, ó, tá quase transparente o tipo do corte, né? Então, se eu cortar a maçã em lâminas bem fininhas, eu também posso oferecer para o bebê dessa forma. O mamão tem aqui, e o interessante do mamão, pessoal, do melão também, da melancia, é a gente oferecer com uma casca, porque a casca vai dar mais firmeza para a criança segurar e ela não vai comer, então ela vai explorando aqui as outras partes, é claro, você fica monitorando, mas é interessante a gente oferecer com uma casca justamente para a firmeza. A banana, o que eu vou falar para vocês? A gente pode fazer um cortinho aqui na casca, quer ver, ó, na metade dela, isso é quando o bebê for menorzinho, e aí a gente descasca, tá vendo? A gente tirou metade só. E aí o que acontece? Como essa outra parte eu deixei a casca, também o bebê vai ter mais firmeza para segurar e ir comendo, tá? Então é mais interessante a gente oferecer assim, e depois retira o restante da casca para ele comer. Mariana, como é que eu faço aquele grupo que a gente estudou um pouquinho, né? A base, que são os carbedratos, né? Como oferecer? Então a ideia, o que eu costumo normalmente indicar, fazer bolinhos com arroz, né? Porque se a gente oferecer somente o grão ali, fica mais difícil da criança se alimentar. Então fazer bolinhos com arroz, a gente pode utilizar diversos tipos, inclusive aquele japonês que ele tem uma consistência um pouco mais papa, mais grudadinho. Então para fazer esses bolinhos, ou deixar o arroz cozinhar um pouquinho mais para conseguir fazer esses bolinhos e oferecer para as crianças. E aí, entre essa parte aqui, que são as nossas famosas hortaliças. Então aqui eu tenho a polvo manteiga, o repolho branco, o repolho roxo e também a cenourinha ralada. Posso oferecer assim para a criança no pratinho e ela ir explorando? Pode, também posso fazer assim. O que eu costumo falar? Vamos enriquecer o arroz com esses tipos de hortaliças, né? Então posso usar o talo para fazer esse bolinho, né? Ou até mesmo os legumes e as hortaliças cortadas aí finamente, tá? Então é uma ideia aí que a gente pode fazer. E é claro, pessoal, a gente pode associar as duas técnicas juntas, né? Utilizar o tradicional e utilizar coisas do BLW. Cada criança vai se descobrindo de um jeito, não existe maneira correta, né? Não existe um livro da introdução alimentar certinho. Cada criança se desenvolve num tempo e cada criança aí vai achando o seu melhor caminho para conhecer os alimentos. Mas eu espero ter contribuído e ter tirado um pouquinho das dúvidas de vocês sobre o BLW. Qualquer coisa, podem escrever para mim, podem mandar perguntas, sugestões, que eu estarei aqui para esclarecer a dúvida, as dúvidas de vocês, tá bom? Um super beijo para vocês e vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho